Fim de semana passado com amigos no Algarve, somos 5 ou 6 ou 7, somos muitos, amigos juntam-se, vêm com o tipo o Algarve, festa no Pine Cliffs, festa de branco, um eixandong e... Fim de semana passado com amigos no Algarve, festa de branco, um eixandong e... Fim de semana passado com amigos no Algarve, festa de branco, um eixandong e... Fim de semana passado com amigos no Algarve, festa de branco, um eixandong e... Fim de semana passado com amigos no Algarve, festa de branco, um eixandong e... Fim de semana passado com amigos no Algarve, festa de branco, um eixandong e... Fim de semana passado com amigos no Algarve, festa de branco, um eixandong e...